Bom dia. 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 Todos aprendem e evoluem, todos brincam, falam e pensam, todos sonham e desejam, todos têm direitos mais ou menos respeitados, cada um tem suas próprias possibilidades e limites, mas todos podem se transformar, todos podem aprender e se desenvolver em seu próprio tempo, ritmo e maneira. Então, transformar em vez de deformar, criticar em vez de acomodar, denunciar em vez de calar, dar asas em vez de engaiolar, ser criança e adolecer sadio precisa disto, é sobre o que vamos conversar neste fórum. Para compor a mesa de abertura deste fórum, convidamos, professor doutor Julio César Adler Neto, coordenador do fórum Pensamento Estratégico Penses da Unicamp. O vereador do município de Campinas, Pedro Tourinho. Professora doutora Maria de Lourdes Anoli, chefe do departamento de pediatria da FCM Unicamp. Professora doutora Maria Aparecida Moisés, professora titular do departamento de pediatria da FCM Unicamp e coordenadora do Repense, grupo de estudos sobre patologização, intolerância e discriminação do fórum Pensamento Estratégico Penses. Senhora Rosângela Vilar, despatologiza movimento pela despatologização da vida. Gustavo de Lima Bernardo Salles, conselheiro e coordenador da subsédio do CRP Campinas e do Núcleo de Criança e Adolescente. Por gentileza, as autoridades podem se acomodar. Convidamos também a senhora Tânia Marcucci, coordenadora da área da criança da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas. E convidamos então para fazer uso da palavra a senhora Tânia Marcucci, coordenadora da área da criança da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas. Bom dia a todos, bom dia a mesa, agradeço estar presente nesse evento, porque eu acho que é um momento extremamente importante, da gente estar pensando em relação à criança, desde o seu início, e esse adolescer que é extremamente importante, que hoje a gente está lidando com crianças, vamos dizer, diferentes do que fomos, e a proposta de ter uma criança e um adolescente nesse futuro próximo. Então, agradeço a mesa, que está presente no dia de hoje, e estar nessa discussão que eu acho que é extremamente importante. Obrigada a todos, que tenhamos um bom dia de trabalho. Convidamos neste momento o conselheiro e coordenador da subsédio de Campinas, do Conselho Regional de Psicologia e do Núcleo de Criança e Adolescente, senhor Gustavo de Lima Bernardo Salles. Bom dia a todas e todos. Trago, antes de mais nada, um grande abraço aqui das colegas e dos colegas do Conselho Regional de Psicologia. A gente faz sempre a questão de apoiar, de estar junto nas discussões, inclusive, que tem a ver com a... que se relaciona a criança e o adolescente. Nessa saldação, eu queria fazer algumas observações, vou ser bastante breve, mas, primeiro, quero mesmo parabenizar pelo tema que vocês escolhem, e pensar nele como uma pergunta do que é ser criança e adolescente numa sociedade que ainda trata criança e adolescente como menor. O Estatuto da Criança e Adolescente está completando 25 anos, já completou 25 anos, e o Brasil ainda está profundamente enraizado no Código de Menores. Haja visto o avanço que vem tendo a proposição de uma proposta de emenda constitucional que se propõe a mudar a idade penal, a redução da maioridade penal, que não à toa, por ser a PEC 171, recebe o nome de celionato social. Eu acho que isso precisa ser algo para balizar as nossas reflexões. Eu me lembro de uma ocasião, não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de estar aqui, numa ocasião em que o professor José Pacheco esteve aqui, na Unicamp, e me lembro dele provocando as pessoas dentro da Unicamp, ele foi extremamente emblemático dizendo que a gente mente para as crianças, a gente mente para os adolescentes, mente dizendo, por exemplo, que a gente vai ensinar eles a ler e escrever, e é tudo mentira, a gente não faz isso. A gente mente dizendo que vai cuidar e não cuida. A gente mente dizendo que vai proteger e não protege. Então, acho que o nosso grande desafio é, de verdade, assumir esta bandeira da criança e adolescente, de verdade, assumir as políticas públicas que são voltadas à infância e à adolescência, deixar de usar a criança e adolescente como bode expiatório, das nossas mazelas sociais, dos nossos equívocos culturais em relação à infância e adolescência, e acompanhar melhor o desenvolvimento das crianças e adolescentes na nossa sociedade. Estamos aqui, enquanto a gente ainda estiver aqui esperando que eles devem ser os carneirinhos que vão nos obedecer cegamente, não estamos olhando para elas ou para eles como sujeitos de direitos, sequer como pessoas. Então, a gente aprende a ouvir as crianças, aprende a ouvir os adolescentes, aprende a lidar com eles, desenvolve uma linguagem que possa ser, que não seja unilateral, que não seja do adulto em relação à criança, mas também da criança e do adolescente em relação ao adulto. Entendo que a gente ainda precisa avançar muito, são 25 anos de luta e isso ainda não se consolida, a gente ainda não tem consolidado, mas esse auditório cheio me parece uma boa expectativa, traz para mim uma boa expectativa. Então, nesse sentido, desejo a todas e todos vocês ótimos trabalhos ao longo desse encontro, e que ele possa, de alguma forma, fortalecer as ações de vocês no cotidiano, lá no campo de trabalho de vocês. Um grande abraço. Despatologiza, movimento pela despatologização da vida e co-organizadora deste fórum. Convidamos a senhora Rosângela Vilar. Bom dia. Representando, então, a Despatologiza, queria dizer que a gente ficou muito feliz, muito satisfeita em poder participar da organização de um fórum com essa temática, num ano, como o Gustavo falou, dos 25 anos do ECA, onde a gente, ao querer avançar, a gente se defronta com tudo que a gente se defrontou este ano e ainda vamos ter que continuar olhando. Tantas perdas que estão sendo apresentadas para a gente quando a gente pensa em criança e adolescente. Então, vou ser bem breve, porque temos muitas programações para hoje. A gente espera que vocês curtam bastante as escolhas, as organizações de mesa, e que a gente possa sair daqui amanhã com alternativas de ação. Que a gente possa sair daqui com um olhar mais crítico, menos influenciado pela mídia, pelos argumentos simplistas, e que a gente possa ter outras alternativas. Bom, o Despatologiza é um movimento aberto, que já está espalhado por várias cidades e estados do Brasil. Em Campinas, em especial, a gente se encontra uma vez por mês, com o apoio do Conselho Regional de Psicologia, então, na Sub-7 Campinas, toda quarta, quinta-feira do mês, às 18h30. Quem se encantar com as discussões que a gente fizer hoje e quiser fazer parte do grupo, sintam-se convidados. Quinta da semana que vem, a gente vai estar lá esperando por vocês. Obrigada. Professora titular do Departamento de Pediatria da FCM Unicamp e coordenadora do Repense, Grupo de Estudos sobre Patologização, Intolerância e Discriminação, do Fórum Pensamento Estratégico, e organizadora deste fórum, convidamos a professora doutora Maria Aparecida Moisés. Bom dia a todas e todos. É um prazer, é um misto de prazer e de tristeza por estarmos discutindo essas questões. É uma alegria bastante grande de estarmos, mais uma vez, conversando sobre toda a riqueza e a diversidade que caracteriza cada um de nós como seres humanos. Como eu sempre digo, somos diferentes uns dos outros em tudo. Ainda bem. A diferença é a riqueza, é a solução dos problemas da humanidade. Então, está podendo discutir isso, que existem infinitos modos de se constituir, de constituir a própria subjetividade, infinitos modos de se comportar e, principalmente, de se descomportar, de aprender, brincar, pensar, de se subjetivar, de falar, é fantástico. E é triste, porque estamos discutindo ainda com esse tema diagonalizado pelo problema da desigualdade. Somos diferentes e algum, muito, a maioria, não é mais diferente, é desigual. Acho que um dos eixos fundamentais dessa discussão que queremos ter aqui é que precisamos reconhecer, valorizar, acolher todas as diferenças e temos que enfrentar radical e intransigentemente as desigualdades. Diferenças e desigualdades que, cada vez mais, numa sociedade que vem sendo padronizada, homogeneizada, em que qualquer coisa diferente é problema e, no limite, um transtorno, nós precisamos recuperar para valorizar a diferença e enfrentar a desigualdade. E uma sociedade que busca homogeneizar e dizer que a desigualdade também é um problema individual. Não é. A desigualdade é fruto de um modelo político imposto a todos nós e que temos que enfrentar. Então, o convite é para que a gente valorize as diferenças e enfrente as desigualdades. Além disso, é um prazer bastante grande, porque nós já fizemos bastante eventos junto com o Dispatologiza, com o Pensis, mas este evento em especial marca o lançamento, o arremesso de um grupo de estudos do Pensis. O Pensis tem grupos de estudos e o professor Júlio e a professora Adriana, que são os coordenadores do Pensis, do Fórum Pensis, propuseram a criação de um grupo de estudos sobre patologização, intolerância e discriminação, que é o Repensis, que, frisando, não é uma crítica ao Pensis. É um grupo de estudos do Pensis. E que a ideia, o Repensis, construir eventos, produzir reflexões, discussões, e eu acho que a gente vai ter muito a fazer. Mas é um prazer estar aqui com vocês e ver esse auditório cheio de gente sedento para estar fazendo essas discussões. Obrigada. Chefe do Departamento de Pediatria da FCM Unicamp, convidamos a professora doutora Maria de Lourdes Anoli. Bom dia a todos e todas. Bom dia aos representantes e representantes da mesa. Eu estou aqui representando o Departamento de Pediatria, a Faculdade de Ciências Médicas, porque o professor Teixeira não pôde estar presente. É muito importante a gente estar aqui e apoiar esse evento, porque, além de fundamentar, é gratificante e fundamental, por isso que essa temática não tem como ela não ser tocar conosco. Trabalhamos e cuidamos das crianças e adolescentes o tempo todo. E respeitamos cada um desses seus momentos de ser criança e adolescente. Então, esse texto lido no início, que é um motivador, traz já o que precisamos discutir aqui no dia a dia, eu acho que ele já é um documento que tem que sair desse fórum, porque está muito interessante e muito bonito. E lembrando também que essas crianças e adolescentes vão garantir a nossa continuidade nesse mundo, senão como a gente vai fazer. E essa sociedade desigual que reduz a criança, como ele colocou e o texto inicial colocou, ele interfere nos diferentes caminhares, que é do viver de cada criança e de cada adolescente. E eu acho que uma das falhas maiores que a gente tem é tirar a perspectiva de futuro dessas crianças e adolescentes que a gente está aqui tentando cuidar e tentando não mentir para elas. A gente quer acreditar que a gente vai conseguir não mentir para elas. Eu acho que é muito importante isso. E nesse momento, principalmente dos retrocessos todos que a gente está enfrentando em relação ao ECA, políticas dadas que a gente não consegue fazer e se efetivar de fato, então acho que é fundamental a gente poder estar aqui e discutir. Então eu desejo um ótimo evento a todos, que a gente possa realmente, através de discussões e reflexões, para melhorar essa possibilidade de enfrentar tudo isso que está aí pela frente. Obrigada. Se beijam bem-vindos. Convidamos neste momento o vereador Pedro Tourinho para fazer uso da palavra. Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero parabenizar o Fórum Penses, a pediatria, o Dispatologiza, por mais um evento que traz essa discussão tão aguda, tão necessária, que é o reconhecimento do direito à diversidade, o reconhecimento do direito à vida de todas as crianças e adolescentes, na verdade, de todas as pessoas. Acho que esse evento se faz muitíssimo necessário nesse momento. A gente vive uma verdadeira marcha de insensatez, da insensatez na política nacional, no que diz respeito à área de direitos humanos, um avanço de várias pautas retrógradas. Aqui em Campinas, particularmente, a gente tem sido atropelado por uma discussão vergonhosa, que é a discussão sobre a ideologia de gênero nas escolas, busca-se proibir, por lei, que se possa discutir os temas relacionados à diversidade de gênero nas escolas, uma forma de censura e que remete a um desejo obscurantista, castrador, achatador das diversidades, e que a gente sabe que, em última instância, só tende a aprofundar as opressões e a violência que já marcam essas relações há tanto tempo no nosso país. Então, é uma agenda de atraso que ela está atravessando todas as esferas da nação, do município até lá em cima, em Brasília. E aí não existe mecanismo de resistência, de enfrentamento, de construção de alternativas mais importante, mais eficaz, do que o diálogo e a construção compartilhada de entendimentos sobre o mundo que nos ajudem a enfrentar no dia a dia, em todos os ambientes nos quais a gente circula e transita, um a um, esses focos de atraso que a gente tem que se deparar. Então, esse é um evento que eu espero que realmente sirva como um momento de fortalecimento para essa pauta, essa pauta que reconhece as desigualdades como agentes produtores de injustiça, de violência contra a criança. Vale colocar, lembrando aqui, que a gente tem essa discussão, para além da questão da legislação, nós estamos nesse momento em eleição do Conselho Tutelar em Campinas, quem aqui for de Campinas, eu peço que fique atento e se entere dessa discussão, veja quem são os candidatos ao Conselho, porque essa é outra instância, outro fórum no qual essas agendas estão em confronto, em embate, a gente tem diversas representações em conselhos tutelares que de todo ignoram os efeitos das desigualdades, sobre o desenvolvimento da criança e do adolescente, de uma forma muito complexa. Então, eu faço aqui esse chamado a que as pessoas realmente se enterem e participem. Então, acho que é isso, eu desejo um ótimo evento para todos e parabenizo novamente pela realização. Muito obrigado. Convidamos o coordenador do Fórum Pensamento Estratégico, Penses da Unicamp, e coordenador deste fórum, professor doutor Júlio César Adler Neto. Bom dia a todos e todas. Bom, é um prazer estar aqui. Este fórum, tenho certeza que, pelos temas que vão ser discutidos, vai ser bastante profundo e bastante rico. Mas eu vou falar antes umas palavrinhas sobre o que é o Penses, só para as pessoas que não conhecem saber o que é. O Penses é um espaço ligado ao gabinete do reitor, que tem mais ou menos uns dois anos de vida, e que nesse intervalo fez uns 15 ou 16 fóruns sobre temas que a gente considera que são relevantes para a sociedade, para o país, e visando sempre a ideia de ir na direção, de contribuir para a constituição de políticas públicas, como eu acho que é este tema aqui. Nós também estamos, através do Guilherme, que é o jornalista que está sentado ali, escrevendo um livro, ele está escrevendo um livro sobre o polo tecnológico que envolve a Unicamp, não sei se vocês têm ideia, é um polo imenso, um polo de alta tecnologia, importante para o país, e que nasceu em torno da Unicamp. Então, nós estamos tentando responder algumas perguntas sobre esse fórum, se houve um planejamento nos anos 60 ou não, porque ele é uma dádiva, é parecido com o Vale do Silício, lá na Califórnia, é o fórum da Unicamp aqui, em torno da Unicamp. Então, o Guilherme está averiguando, já fez mais de 30 entrevistas e etc. A gente acha que é um tema também relevante. Com relação ao fórum de hoje, a questão de uns seis a oito meses, eu fiz uma provocação para a Cida, e eu falei, Cida, vou te dar umas três palavras-chave, que era infância, obesidade, má alimentação e diabetes. Falei, faz um fórum. Você vê que ela é uma cozinheira mágica, ela pegou esses ingredientes, pôs no caldeirão, virou, mexeu e deu esse fórum muito mais abrangente, muito mais profundo do que a ideia que um probe físico podia dar para ela. mas eu fico muito feliz por isso, eu acho que as discussões aqui são interessantíssimas. E, antes de terminar, eu só vou notar uma coisa. Eu, olhando vocês daqui, sem desmerecer os homens, mas 80% da plateia são mulheres. Então, cuidar de criança e adolescência, não é uma sociedade machista, é tarefa para mulheres. Se fosse falar de futebol, tenho certeza que seria o contrário. Eu acho que talvez nem tivesse 20% de mulheres. E qual é o tema que é mais importante? Criança, adolescência ou futebol? Então, a gente vê que a nossa sociedadezinha é bem medíocre, e a gente está trabalhando para melhorá-la. E eu espero que vocês tenham... Obrigado. Não só espero, tenho certeza que vocês vão ter um grande fórum. Então, meus parabéns, Cida. Já é o terceiro fórum que você organiza, esperamos continuar juntos. E muito obrigado. Antes de encerrarmos essa mesa de abertura, nós gostaríamos de agradecer a presença de professores, funcionários, alunos da Unicamp e demais convidados. Agradecemos, então, as autoridades que compuseram a mesa de abertura deste evento e convidamos para tomarem seus lugares junto à plateia para acompanharem a programação desta manhã. Pois não, professora? Eu vou pedir licença à mesa, para permitir fazer uma... A professora Cida Moisés está se aposentando no departamento de pediatria. Então, eu queria aqui, em nome do departamento, e ela está aqui no Repenses, vai continuar com a gente, vai continuar fazendo várias coisas. Mas eu acho que é um momento que eu sei que foi difícil, mas eu queria estar agradecendo tudo que eu fui aluna da professora Cida Moisés. Então, diferença pequena de coisas. não é, professora? Mas, assim, é muito importante isso, porque a professora Cida, dentro da pediatria, ela nos nutriu, assim. Quem vai fazer pediatria, ou quem está aqui de pediatria, ou quem vai cuidar de criança, já tem uma vontade de querer fazer com que as coisas andem. Mas a professora Cida nutriu a gente com os saberes, as inquietudes dela, discutindo, assim, desde medicalização, despatologização, e nos dando respaldo e sabendo buscar tecnologias para a gente estar estudando as políticas voltadas à criança e podendo enfrentar essas situações que a gente tem que brigar para fazer e efetivá-las. Então, eu gostaria de trazer, nesse momento, isso aqui. Obrigada, Lurdinha. Eu não vou... Sexta-feira eu estou aposentada. E aí eu vou ficar só no Penses, não é, Júlio? Mas eu queria dizer que esse fórum, também este fórum, só é possível, além de todo o apoio do Júlio, que sempre deu toda a força nas loucuras. Queria compartilhar que a responsabilidade pelas loucuras também é da Adriana, que é a vice-coordenadora do Penses, e que todas essas loucuras, essas utopias e essas conquistas só se realizam graças à Denise e à Maria Luísa, que são nossas queridas companheiras do Penses. E eu queria agradecer publicamente para elas. Então, as autoridades, por gentileza, podem se acomodar na plateia. Música 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 Legenda Adriana Zanotto